Hoje o rolê vai ser estouro, mano. Pronto, skate montado, agora partiu o rolê. Agora é só botar o outro truque e partiu o rolê, não tem esse, não tem chupioski. Já vou botar aquele parafuso aqui, insanamente insano, de forma de giz, mas não puxar para o lado. Nunca mais ele puxa, mano, nunca mais. Só dá, mano, partiu o rolê. Música 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 Pista vazia é super boa para andar. Música 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 Tu mesmo Eu vou postar Aí eu posso te marcar Esse fone aí tava zerado Ah, tava bonzinho É só encaixar Eu vou indo nessa lá Aí eu vou publicar lá Olha o coronavírus É verdade, foi mal Falou Nem era pra me chegar tão perto Tá falando A internet pra postar a foto Rolê Rendeu Várias Tricks Com Meu mano Jimmy Vou marcar ele Que brabo Pronto Eu que não ia ficar sem postar na arte Consegui postar na cabaleta Agora eu vou abrir Não consigo, não sei Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Mano, arrebenta esse dedo no like Rapaz Deixa o like Se inscreve no canal Se inscreve no canal Compartilha esse vídeo Se você gostou Eu sei que você gostou desse vídeo Então comenta aqui embaixo Comenta muito Que ajuda muito Comenta o que tu achou do vídeo Se você gostou Se você não gostou Mano, lembra Não esquece de dar o like A turma tá assistindo o vídeo E tá esquecendo Deixar o like Deixa o like O like é muito importante Vamos bater meta de like Vamos fazer esse vídeo Com mais like no canal Tem que bater 16k De like 16k, mano Pra bater o recorde Record de like Então Até o próximo vídeo Marotei